Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado presta atenção nessa super dica Sazon. Mês de janeiro é mês de dar férias para sua mãe. Então, neste mês, Sazon vai dar um descanso para sua mamãe e vai premiá-la com um super micro-ondas. E para concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto criativa com seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas. E tem mais, toda semana a gente vai sortear ainda, vai premiar com uma cesta com itens Agenomoto e os 11 sabores do tempero Sazon. Olha só, tempero carne, tempero legumes, tudo isso aqui para você que está aí do outro lado e principalmente para você que está caprichando naquela foto super criativa para poder mandar aqui para o nosso WhatsApp Sazon. Sazon, você já sabe, hein? Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 20 minutos, diretor, não quero crer nisso que você falou no meu ouvido ainda há pouco. É verdade? A gente passa por cada coisa aqui, olha. A gente vai para a Petrópolis agora, 11 horas e 21, a gente vai agora lá para a Petrópolis, lá na zona sul da cidade. Olha só, gente. É a denúncia da comunidade, que bem que poderia ser um factual. Factual. Factual no meio jornalístico é aquele factual que a gente chega lá e o negócio acabou de acontecer, é notícia agora, é notícia na hora. Porque lá no Petrópolis, no Jardim Petrópolis, na zona sul, os moradores estão denunciando. Estão denunciando bueiro sem tampa, bueiro entupido e, consequentemente, alagamentos. Que quando chove, a água invade as casas, igualzinho como a gente trouxe ainda há pouco lá na zona leste da cidade, no Jorge Teixeira. A diferença é que lá na zona sul, dá tempo do pessoal parece que levantar os móveis e tudo e não perde tudo, como perdeu no Jorge Teixeira. E, principalmente, lá não tem desabamento por causa da característica ali do bairro, que é o bairro mais plano, ao contrário do que acontece no Nova Vitória, no Zumbi e tudo mais. Vamos acompanhar a denúncia da comunidade que veio do Jardim Petrópolis, na zona sul, aqui na tela. Só nesta rua, pelo menos quatro bueiros estão nessas condições e as mães temem que os filhos caiam em um deles. A gente tem cuidado para não ir para perto, mas criança já sabe como é. Mas esse não é o único problema. Neste vídeo, feito pelos moradores, foi um dia de muita chuva e, como os bueiros estão entupidos, a rua ficou alagada e a água invadiu as casas. A minha casa alagou com uma enchente aqui, que minha filha aí dentro, eu pensei que a enchente ia levar ela, com o caço no cérebro, olha. Você já pensou? Por aqui, é até normal ver esses batentes nas portas das casas. Eles construíram para tentar evitar os alagamentos dentro das residências, mas não adiantou. Dona Raimunda até faz uma limpeza ao redor do bueiro que fica em frente à casa dela, que é para a situação não ficar pior. Tem que capinar e ensarcar, eu não jogo lá. Ensarcar, por quê? Porque quando a enxurrada vem, ela fica só aqui, fica aqui, porque já fizeram bueiro para ali, entupiram, entupiram e eles vão quebrar, porque depois que entope os bueiros, assim, de maneira inadequada, aí as águas correm para dentro de casa. Segundo os moradores, o Distrito de Obras já foi ao local e até tiraram as medidas para fazer as tampas dos bueiros, mas até agora não voltaram. Lembra quando caiu aquela criança no bueiro? Aí vieram aqui depois de um... Foi ou não, Raimunda? Bateram foto para fazer as tampas, mas até agora nada. Nesta rua da zona centro-sul da cidade, moram mais de 100 famílias e eles pedem a ajuda das autoridades por melhores condições. Aí, no calor da emoção, no calor da aflição, porque o menino morreu, caiu no bueiro, foi tragado, foi sair lá no mendu o corpinho da criança, vai todo mundo lá, faz a medida da tampa, vamos colocar a tampa, fecha ali o bueiro com a telinha alaranjada e depois acontece o quê? Não aparece mais de ninguém, né? No calor da emoção, todo mundo toma providência e depois não aparece mais ninguém. São 11 horas e 24 minutos. O que os moradores do Jardim Petrópolis, na zona sul da cidade, estão pleiteando, estão reclamando, estão pedindo, é tampa de bueiro e gradil, que tem que botar uma grade para não passar sujeira para lá. É só isso que eles estão pedindo. Que é para quando chover, não entrar água na casa deles, porque ninguém merece, ninguém merece ter um monte de água entrando na casa e perder completamente a tranquilidade de um dia de chuva. Porque o que a gente mais sonha é estar chovendo. Vão todo mundo ali ficar deitado, né? Vai todo mundo ficar deitado. Mostra aí para mim a imagem. Olha as imagens do Jardim Petrópolis. Isso aqui é a imagem fornecida pelos moradores. São imagens fornecidas pelos moradores lá do Jardim Petrópolis. Olha só, gente. O que é isso? Isso é esgoto, viu, meu povo? Isso aí já era ali os móveis. Eu estava falando que eles não tinham a mesma dificuldade que tem o pessoal do Jorge Teixeira. Tem sim. Está aí, olha. Olha só isso. Olha só que sujeira. Olha o que é a leptospirose, aquela doença dos ratos. Olha o que é o esgoto. Esgoto, cocô entrando na casa da pessoa. É tudo isso. É tudo isso. Está aí, olha. Sujeira da rua. Isso aqui é a imagem fornecida pelos moradores do Jardim Petrópolis, lá da zona sul da cidade. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles responderam o seguinte para a gente. Disseram que a situação foi repassada para o chefe do Distrito de Obras, que atende ali a área, e que as tampas dos bueiros estão sendo providenciadas. Que as tampas dos bueiros estão sendo providenciadas. E que vai ser feito também lá no local, um serviço de desobstrução para os bueiros da via já citada, que é essa via que a gente está vendo. A gente está vendo agora a imagem. Segura aí, diretor TP, rapidinho. Está vendo ali? Volta um pouquinho. Olha só isso. Isso aí que você está acompanhando são batentes que as pessoas têm que fazer um ato de desespero nas portas das casas para a água não entrar. A situação lá já é tão corriqueira que eles mesmos têm que fazer, olha só, tomar essa providência aí, fazer batente na porta para evitar que a água entre, a água da chuva, quando tem alagamento. Voltando para a nota aqui, algumas, eles também estão informando para a gente, a Seminf, que alguns bueiros são administrados pelo Prozamin, que é um programa do governo do Estado. E o Prozamin é um programa do governo do Estado, quando eles dizem que os bueiros são administrados pelo Prozamin, eles estão querendo dizer que quem tem que ir lá fazer a desobstrução é o Prozamin. Eu acho que tem que chegar a um consenso. Não cabe ao morador ficar reclamando, ah, para quem é que eu reclamo? Aí fica jogando um lado para o outro? Desculpa a Seminf, acho que a Seminf é que tem que chegar a um acordo com o Prozamin. E dizer, olha, Prozamin, vocês fizeram bueiro, mas a gente vai lá desobstruir. Ou então cobrar do Prozamin a desobstrução e não dizer para o morador que, olha, morador, não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do Prozamin. E aí? Vamos cobrar do Prozamin isso aí, gente. Vamos saber o que vai acontecer, se o Prozamin vai resolver ou não vai. Não interessa qual é o órgão que tem que resolver. O que interessa é que tem que resolver. Os moradores do Jardim Petrópolis não podem ficar fazendo batente na porta das casas para evitar que a água entre. Quem tem que resolver isso é o poder público. É o poder público que tem que resolver. Então é o poder público lá em cima que tem que conversar para resolver. São 11 horas e 28, é isso, diretor? 11 horas e 28, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos fazer informações do seu Samuel. Seu Samuel Gouveia dos Santos tem 53 anos e está desaparecido desde o dia 2 de janeiro deste ano. Ele morava no Ramal da Floresta, no quilômetro 59, no Careiro Castanho. E segundo moradores, na segunda-feira do dia 2 de janeiro, que foi a última vez que ele foi visto, ele estava bebendo à tarde no bar e não voltou para casa. Quem tiver informações sobre o seu Samuel, por favor, entra em contato pelo telefone 994-66-2035-992-23-7887. Entendeu? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, entre em contato por esses dois números para poder dar satisfações ou se você sabe do paradeiro do seu Samuel. Seu Samuel estava comemorando ali o ano novo, no dia 2 de janeiro, e estava bebendo com os amigos e, infelizmente, ele desapareceu. Foi a última vez que o seu Samuel foi visto. Se você sabe o paradeiro dele, sabe onde ele está, sabe onde ele se encontra, por favor, entre em contato com a família para que a família possa localizá-lo e tê-lo de volta na casa, né? Tê-lo de volta em casa. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vai estar aproveitando a mesa de áudio aí do Ricardinho, né, Gisela? Está aproveitando, né? Do Peludinho, né? A mesa de áudio do Peludinho. São 11 horas e 29 minutos, é nessa, nesse clima de mesa de áudio, nessa brincadeira toda que ele desprograma e apaga muita trilha sonora, muitas trilhas sonoras do nosso querido Peludinho, que a gente vai agora falar de Makeup Hair, porque Ricardinho, que é a pessoa mais peluda que eu conheço, usa muito em Makeup Hair. Só quando ele lava o cabelo, cai no corpo, e aí ele fica todo cabeludo. Vamos aqui, vem cá, que eu tenho dica pra você, vem cá. Olha só, gente, se seus cabelos estão caindo, quebradiços fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada, devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito, e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram em Makeup Hair, queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento, e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte, igual era antes. E Makeup Hair, queda intensa, é show. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Em Makeup Hair, queda intensa. E Makeup Hair, queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair, queda intensa, em 83% dos casos. Você encontra a linha Em Makeup Hair, a preços promocionais, nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Em Makeup Hair. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Em Makeup Hair. Troque de farmácia, mas não troque Em Makeup Hair por outro produto. Só Em Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. 11 horas e 31 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vem aqui comigo que eu tenho dica aqui do nosso agora premiado. Quero mandar um beijo, antes de mais nada, para o Janderson, que foi nosso estagiário. Um grande beijo, porque foi aniversário dele. Quero mandar um beijo também para a Luziane Pimentel. Amiga minha, olha, de longa data, nós duas já temos assim juntas, acho que uns 60 anos. E ela está fazendo aniversário hoje e ela está com um pouquinho mais, né? Beijo. Não, ela deve ter uns 30. Quase 70. 80 não. 80 menos. Marcos, eu estou te vendo rindo aqui de fora. É isso mesmo? Tu estás rindo de mim? Está rindo para o Ivan. Está rindo para o Ivan, né? Ele está rindo das piadas, tá? É porque eu arredondei para menos, Cris. O Cris está dizendo para mim que a conta não bate. Eu estou falando porque eu arredondei para menos. Tu quer que eu sou a minha tua idade e a minha, Cris Loureiro, que eu conheço desde lá da TV Manaus? É, deixa para lá, tá? Não se mexe nessa conversa não, Cristiano Loureiro, porque eu te conheço desde que tu era pequeno e eu era pequena junto contigo. Olha, gente, está aqui. Um beijo para a dona Constância. Que botou esse menino louro, ruivo, enferrujado. Sei lá que cor que ele é, no mundo, branco e mocinho. Vamos lá, gente. Nós temos hoje o Vale Compras, no valor de R$ 100,00, lá da Reverso 92. Seu jeito reverso de ser. Quem está lá no comando lá da Reverso, dando dica de moda masculina e feminina, é além de nascimento, super bem nascida, pessoa maravilhosa, que está lá na Reverso 92, que tem duas lojas, no iShop em São José e na Grande Circular. Você que está aí do outro lado, quer comprar na Reverso 92, quer ver as roupas da Reverso 92, tem um VT aí, né, diretor? Pode rodar o VT? Está pronto o VT? Roda aí. Com a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de R$ 15,00. Calça jeans a partir de R$ 49,00. Além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas, pepum. A partir de R$ 39,00. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop em São José e Shop Grande Circular. E olha, gente, quando eu ligar para você, você não vai dizer Reverso 92 só. Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção. Repita. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Lá com a Lênia Nascimento. E você pode ganhar o Vale Compra. Isso é um valor de R$ 100,00. São 11 horas e 33 minutos. O que vem pela frente, diretor? Traz aí, traz aí, traz aí. Me conta, me conta, me conta. A gente vai lá para Paris. Onde eu vou conversar com o Tadeu de Souza. O Tadeu de Souza que traz a ronda policial lá da ilha. Traz a ronda policial de Parintins. Ele vai trazer para a gente o suspeito da travesti, da Paula Fernandes, né? Que era conhecida como Paula Fernandes, lá na ilha. Que foi morta com várias facadas. Nós já tínhamos ali, dado ontem, a foto dele. Ele era procurado. Já havia sido identificado. Pois ele se apresentou à delegacia lá do município. O Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente na tela. Tadeu. Francinaldo Vieira Rocha, 29 anos, acusado de ter morto o travesti Luiz Eduardo, conhecido como Paula Fernandes, acaba de se apresentar aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, acompanhada de um advogado. O acusado se manteve calado. Disse que só vai falar em juízo. Na saída da delegacia, seu advogado disse também que não tinha nenhum interesse em falar com a imprensa. Francinaldo aparece nas imagens de uma câmera de segurança, empurrando o travesti Luiz Eduardo Ferreira dos Santos, 35, anos, para o local onde aconteceu o crime. Luiz Eduardo, conhecido como Paula Fernandes, foi morto com mais de 10 facadas. Em depoimento, ele permaneceu calado. Reservou o direito de permanecer calado, falando somente em juízo. Agora vai entrar uma fase da investigação, onde vamos colher provas, e em seguida vamos apresentar o juiz e pedir a prisão dele. Semana passada, outro homicida também se apresentou acompanhado de advogado, foi ouvido e em seguida liberado, porque não estava mais em flagrante. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Cris, pega aquela imagem que ele aparece levantando a mão. Ele ia fazer um cotoco. Ele pensou e não fez. Aí eu pergunto, tem arrependimento numa pessoa como essa? Puxa a imagem, por favor, Cris. Ele, aí, olha aí, solta a imagem aí. Solta essa imagem aí. Olha aí, olha. Ele olha a câmera. Ele olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ele ia fazer um cotoco. Está nem aí. Por que uma pessoa que está sofrendo com a consciência? Ele ia ver de vitória. Não ia, não. Ele ia fazer um cotoco. E aí a gente pergunta, a pessoa que está sofrendo, com a consciência lá martelando, arrependido de ter matado uma pessoa, não interessa se essa pessoa era travesti, não interessa se era gay, lésbica, simpática, não interessa se era homem, se era mulher, não interessa nada disso. Ele matou uma pessoa. E ele está arrependido? Com esse gesto que ele ia fazer, ele está arrependido? Não está arrependido. Uma pessoa que está arrependida está sofrendo, está quieta no seu canto, está com a cabeça baixa, está dizendo, olha aí, olha aí, olha aí. Ele ia fazer, pelo amor de Deus, não está nada de arrependido. E o delegado não pode nem, quem vai tipificar depois é o processo judicial, né? Porque ele não pode nem tipificar se era por motivo torpe ou não era. Na hora que ele vai fazer o relatório dele, porque é o inquérito policial, ele vai lá, acolhe as informações, pega as imagens, faz todo aquele conteúdo probatório, que vai subsidiar o juiz, que vai dar ali as primeiras informações para o juiz poder promover o processo criminal, o processo penal. Ele não pode nem dizer para o juiz, olha, ele matou por motivo torpe, ou não, porque ele não quis motivar a ação dele e o homicídio da travesti Paula Fernandes. Ficou calado, não quis dar satisfação, não quis nada, mas foi ele. Tudo leva a crer que foi ele, porque o delegado tem outras provas e o depoimento dele não é só exclusivo para poder comprovar a culpabilidade dele. São 11 horas e 37 minutos, com essas imagens a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não.